O objetivo da oficina foi discutir sobre a importância do uso dos classificadores na língua brasileira de sinais. A ideia é tornar mais fácil e compreensível o significado do que se quer enunciar. A oficina teve como propósito abordar conceitos teóricos a respeito do tema e de forma lúdica apresentar na prática como eles se organizam dentro de uma oração ou texto. A oficina teve a participação de mais de 10 pessoas. O evento foi aberto para toda a comunidade universitária.